Microsoft PowerPoint inserindo botões de ação. Então olha só, depois que nós inserimos as formas aqui, que nós já acabamos de ver, nós temos aqui embaixo, no rodapé desse grupo de formas, nós temos os botões de ação. Então nós temos aqui, o botãozinho de ação voltar ao anterior, temos o botãozinho de avançar ao próximo, temos o botãozinho aqui de ir para o início, os botõezinhos que você conhece muito bem, que são os botões de players, de um vídeo ou de som. Nós temos ir para a página inicial, enfim, são botões de ação. Mas eu posso pegar, por exemplo, digamos esse botãozinho de som aqui, botão de ação, som. Então eu clico nele e eu vou desenhar, clico e arrasto, eu vou desenhar um botão de ação do tamanho que eu quiser. Ele já abriu uma janelinha de configuração de ação, onde eu posso dizer para ele que eu quero que hiperlink para. Hiperlink é você ligar esse botão a algo. Eu posso, por exemplo, ligar esse botão, quando eu clicar nele, vai lá para o último slide, vai para uma página da internet, por exemplo. Mas já que eu coloquei um botãozinho de som, eu vou fazer ele tocar um som. Ou seja, clique do mouse, ao clicar, ação ao clicar. Eu posso deixar nenhuma, aqui não vai acontecer nada. Não, mas eu quero o quê? Eu quero que ao clicar, ação ao clicar, tocar o som. Aí que tipo de som? Aqui tem os sons padrão, que são os efeitinhos, que nós já vimos aqui na transição de slides. São os sons padrão. Esses sons aqui acompanham desde a primeira versão do PowerPoint, praticamente. Ou você pode colocar um outro som. Só que esse outro som deve ser no formato WAV. W-A-V. Que é um som padrão do Windows. Então o MP3 já não aceita. Então você tem que converter alguma música. Ah, mas eu quero que toque uma musiquinha e tal. Teria que converter este som MP3 para o WAV. Ok? Como eu não tenho nenhum som WAV aqui, nesse computador, eu acho que nem na pasta Windows. Talvez na pasta Windows. Deixa eu só ver aqui. Windows. 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 Mídia. Ah, tem aqui. Alarm. Ring. Tem uns sonzinhos aqui. Sons padrão do Windows. Por exemplo, este aqui. O Windows padrão. Ok. Ou seja, ao clicar com o mouse, ele vai tocar um som. Vamos ver. Ok. Eu vou rodar aqui. Clico. Esse é o som padrão do Windows. Que som horrível, né? Vai aqui. Aí para você editar esse som, o botão direito, aparece aqui o hiperlink. Volto para cá, ele vem para cá de novo. Windows Default. Ok. É isso mesmo, tá? Então, veja que geralmente esses sons são assim mesmo. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui você tem toda essa gama de sons aqui, ou você vê outro som, uma musiquinha, como eu falei, desde que você converta, tá? Alarme. Windows. É, são esses sons mesmo aí. Não tem nada de... Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver esse... Windows Notificação de Mensagem. Ó, vai ser esse som aqui. Será? Rodo. Quando eu clicar sobre ele, aí está. Claro que se você não gostou do formato do botão, você escolhe aqui, né? São as cores. As cores você pode pintar do preenchimento a cor que você quiser. Até colocar uma imagem aqui dentro, como nós já vimos. Ah, mas não gostei mais desse botão. Tiramos fora. Inserir formas. Por exemplo, eu quero rodar um vídeo. Eu vou colocar um botãozinho de acordo com a minha ação, né? Então, vou pôr uma camerazinha aqui. Eu quero que ao clicar, ele vai dar um hiperlink para quê? Para um arquivo. Que arquivo? Já estou aqui na pasta das aulas do nosso PowerPoint. Digamos que ele vai rodar aqui a aula 4, que explica como salvar e abrir arquivos MP4, tá? Aqui ele também funciona arquivos AVI, tá? Que é o formato padrão de vídeos do Windows. Mas MP4 ele vai aceitar também. Então, vou pegar aqui. Ok. Claro que poderia ser um clipe bem legal, né? Um clipe de música. Uma filmagem que você fez do seu celular e tal. Então, ok. E mais um detalhezinho importante aqui, ó. Só para a gente finalizar. Deixa eu editar link aqui agora. Que quando eu mover o mouse sobre ele, eu quero que ele toque um som. O som vai ser o som de aplausos. Ok. Vou rodar. Então, ó. Quando eu passar o mouse sobre ele... Tá vendo? Nada a ver com o pastel, né? Tudo bem. Só para você entender. Aí, quando eu clicar nele, ele vai rodar o vídeo... Microsoft PowerPoint 2016. Que eu pedi. Então, qualquer vídeo. Ok. Então, esses são os botões de ação. Veja que legal. Então, tu pode inserir aqui vários botões de ação. Todos eles tu consegue dar o mesmo link, tá? Mas é que tem um botãozinho próprio, por exemplo. Até com esses botões de ação, você pode criar até uma animação, um jogo aqui dentro. Tipo assim, ó. Quando eu clicar nesse botão, vai lá para o último slide. Faz um negócio de perguntas ali. Perguntas com quatro respostas, né? Aí, se ele clicar, por exemplo, numa resposta, que é a resposta errada, vai lá para o slide explicando por que está errado. Quando eu clicar na resposta certa, tem um botãozinho que leva lá para o slide explicando parabéns. se você acertou a resposta, ele vai rodar um videozinho. Então, esses são os botões de ação aqui do Microsoft PowerPoint. Ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.